Essa trilha é do Parque Leão, gosta de fazeologia Essa noveia que dá uma volada, gosta de fazeologia Fazendo esse mara-firoca, pede contra o grão por dia Você não é grana, você é maravilha, vai só a bunda Essa trilha é do Parque Leão, gosta de fazeologia Essa noveia que dá uma volada, gosta de fazeologia Fazendo esse mara-firoca, pede contra o grão por dia Você não é grana, você é maravilha, vai só a bunda Fazendo esse mara-firoca Fazendo esse mara-firoca, pede contra o grão por dia Can you feel me? 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 A bolada virou a vossa filha da puta Eita bem alto quem é que te pega Bota no povo a sereca Ela bota no povo a sereca Bota no ponto, no ponto, no ponto, no ponto, no ponto, no ponto, no povo a sereca Essa primeira é do parco de ôl, gosta de fazeologia Essa noqueira que tá na bolada, gosta de fazeologia Tô sentando em cima da filha da filha da puta E de contorno não podia Essa necada, você é para a filha, passa a muna Tava deia A bolada virou a vossa filha da puta A bolada virou a vossa filha da puta A bolada virou a vossa filha da puta A bolada virou a vossa filha do que milhão Passa a diva, se eu já Exitando em cima da filha da puta Essa velha que tá na bolada, gosta de fazeologia Tava deia Tava deia Tava deia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL